Vou resolver agora a última questão da prova, a questão de número 20, e eu espero que você tenha tido o êxito, que você tenha acertado a maioria e possa ter sucesso na segunda etapa. Um polígono simples com 2.018 lados é desenhado a partir de um vértice P no interior de um quadrado. Nenhum vértice do polígono está sobre qualquer lado do quadrado, e nenhum vértice do quadrado está sobre qualquer lado do polígono. Dentre as alternativas abaixo, qual é a única que pode corresponder ao número de interseções entre lados do quadrado e lados do polígono? 816, 911, 1015, 2017, 4036. Um polígono é simples quando não há interseção de lados não adjacentes, ou seja, esse lado não cruza esse, né? Porque aí ele deixaria de ser um polígono simples. Então, aqui, olha, o ponto P é esse. E esse polígono, ele parte do ponto P, no caso, quando sai, ele corta aqui o lado do quadrado uma vez. Quando volta, corta o lado do quadrado outra vez. O que que isso nos leva a concluir? Que se esse ponto P é interno ao quadrado e, para encontrar de novo ao ponto P, um dos lados do polígono vai chegar nele, ele vai ter que sair e voltar para dentro de novo. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que vai ser um número par de interseções. Sai uma vez, volta outra vez. Independente de qualquer coisa, precisa ser um número par de vezes. Com isso, estaria fora essa, porque diz 911, e 911 é ímpar. Com isso, estaria fora a letra C, 1015. Com isso, estaria fora a letra D, 2017. Ficando aqui a opção entre 816 e 4036. Agora, outra coisa interessante é lembrar o seguinte. Olha, vamos supor que tenha saído, interceptado um dos lados do quadrado e saído. Se ele está fora, na hora de voltar, ele não pode jamais interceptar dois lados do quadrado, porque senão ele não volta para dentro do quadrado, onde o P está localizado, senão ele fica fora e fica aberto. Ele não fecha um polígono de 2018 lados. Por essa razão, como não há possibilidade de um segmento de reta desse polígono cortar dois lados do quadrado e voltar para dentro, não haveria nunca possibilidade de ser 4036, porque para ser 4036, que é o dobro de 2018, cada segmento de reta desse polígono teria que cortar dois lados do quadrado. E isso a gente viu aqui que é impossível. Se pegar assim, ele continua fora. Se de dentro ele for cortar dois lados, também é impossível. Então, de qualquer maneira, a única possibilidade é de ter aqui 816 interseções. Alternativa correta, letra A. Espero que você tenha gostado da videoaula e eu espero que você tenha tido êxito, que você tenha acertado a maioria e possa ter sucesso na segunda etapa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho